A Câmara Municipal de Imperatriz ficou lotada durante todo o dia. Milhares de fãs viajaram de diferentes cantos do país para se despedir do cantor. Músicos do Maranhão também prestaram homenagens. A mãe e a esposa, muito abaladas, foram amparadas por amigos e familiares. Luísa, que fazia dupla com o músico, também estava muito emocionada. Artistas usaram as redes sociais para se despedir do amigo. O cantor Wesley Safadão prestou condolências. A dupla Simone e Simária expressou o luto pela morte do colega. Maraíza, da dupla com Mayara, lamentou a morte de mais um amigo e desejou força à família. A mulher de Maurílio, Luana, também escreveu Descansa, meu amor. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. O corpo de Maurílio acaba de deixar a Câmara Municipal aqui de Imperatriz. Ele foi colocado em cima deste caminhão dos bombeiros. E agora vai percorrer em cortejo as principais ruas da cidade. Centenas de pessoas seguiram o comboio. O comércio parou. Todo mundo foi para a frente das lojas para se despedir do cantor. No cemitério municipal de Imperatriz, mais emoção. Maurílio Ribeiro estava internado desde o dia 15 de dezembro. O cantor passou mal durante a gravação de um DVD. Foi socorrido e, no hospital, diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar. Maurílio Ribeiro faleceu depois de uma infecção generalizada. E ele morreu fazendo o que ele gosta. Tanto é que ele passou mal em cima do palco, né? Eu sei que as mães estão sentindo o que eu estou sentindo hoje. Quem já perdeu um filho sabe o quanto é ruim. Mas Deus está me consolando, está me conformando.